Olha, já estamos em um processo de vendas muito coeso, muito assertivo e que, olha, eu tenho certeza que se você vem aplicando as ideias que eu estou te dando, você já deve ter aferido a algum resultado positivo. Desafio você que ainda não aplicou, que não viu ou reviu seus hábitos, métodos, táticas e técnicas, que as coloque em prática. Para você que já aplicou e teve resultado, o meu pedido é comenta aqui. Coloque o seu comentário, que avanço você teve, o que você mais usou, qual é a tua dúvida. Eu quero saber de você e quero saber o que está acontecendo na tua vida e no seu sucesso em vendas, tá bom? Marca aí os amigos que precisam dessa informação e que podem crescer muito, assim como você e merecem sucesso em vendas.